Então pessoal, segue a dica aí, não violar o lacre, testar a tela com o celular desmontado, só faz a conexão aqui do cabo flex, seja como for, e faz o teste da imagem, do toque, deixa ver se está certinho, se não tiver, da mesma forma, embrulhar direitinho e fazer a devolução do aparelho ao destinatário, através do mercado livre, que vai te liberar um código de devolução, aparentemente isso aqui está boa, não tem nenhuma trinca na tela, estou visualizando aqui, não tem nenhuma trinca, deixa ver se dá para ver a trinca aqui, isso aqui tem uma trinca, vai dar um brilho bem aqui, um raio, isso aqui tem uma trinca, que é a original, e essa daqui não, está perfeita, correto? Vamos ligar ela, está instalando, vamos ligar para poder ver se vai funcionar tudo corretamente, aqui está fácil de desmontar, porque eu já aqueci ele, para poder estar colocando a outra tela, como é que veio, a gente aquece ele com soprador térmico, para poder estar removendo essa capa, porque ela é colada com a fita dupla face, perfeito? Tem uns parafusos, eu nem me recordava dos parafusos, mas está, para trocar a tela, não precisa estar desmontando esse aparelho, a gente precisa somente remover a tela, aqui em cima, tem que aquecer ela com soprador térmico também, Então pessoal, para desmontar ele tem que tirar os parafusos, para ir até ela sair por cima. Se não tiver essa chavinha, ela é uma estrelinha, nem tenta desmontar com outra chave, porque vai estragar os parafusos e não vai sair nada, aí depois nem com a chave vai conseguir tirar, vai dar problema. A duvúcia na esquerda, nunca analisando. Há incríveis imagens que revelam como surge uma nova fila, mas será que eles vão ver com este dia, se não funcionar com o bebê, a coisa que eu vou deixar de passar. O que é que vai ficar salto, vai dar as outras coisas, a gente vai ver o que é 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 o que é. Esse aparelho já estava todo desmontado, E eu acabei voltando com os parafusos Para poder não perder Então estão todos no lugar Muito pequenininhos E evitar com que a gente perca Esses aparelhos Ainda tem o parafuso aqui Se não sair fácil Toma cuidado Porque pode ter Parafuso ainda E forção pode quebrar E parafusos Todos os parafusos Por que eu não me lembro Se tirar eles também Você que esteja prendendo Eu estou olhando e me tinha o casamento Aqui pessoal na hora de desmontar Vai ter que remover essa porta chip Aqui ó Não prende Eu fiz isso agora né É Hummm Para poder abrir a gente É diferente mesmo Aqui tem a tampinha Tampinha aqui ó Remove o cabo da bateria Desconectar aqui também Tampinha está aqui Essa aqui é a tela Correto Tá Placa mãe Agora Agora E aí E aí E aí um flat desse é o toque e o outro é a tela mas já vem os dois juntos agora que entra a nova esse cabinho aqui tem que ficar bem aliado galera alinhou, prende a travinha esse aqui faz uma curvinha encaixa tem a travinha cuidado que esses componentes são muito fragilizados tem o encaixe da placa na tela aqui está certo a gente está colocando lembrando sem parafusos a parte da bateria a bateria aqui ó conectado agora vamos estar ligando o aparelho ver se ele está com bateria né se não vou ter que botar na carga não armou porque está sem bateria o aparelho já está piscando aqui isso quer dizer que está carregando vou guardar um momento aqui ver se vai então pessoal é saí lá da minha bancada que na verdade é a minha mesa e vim colocar aqui no outro carregador que eu tenho aqui no quarto porque a bateria está fraca não armou com o carregador que eu tenho lá aí eu vim para cá coloquei esse carregador aqui que ele é um pouquinho diferente ó e o aparelho já acionou a tela correto? então acredito eu que provavelmente ele vá ligar a bateria está fraca ainda a bateria é 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 em relação a essa multidão de carnaval, a custada de escadinhos que já vem tomando a tempo dos carnavales e que são necessários de retomar agora. Eu acho espiritocíssimo o retorno das carnavales no carnaval. As latinhas que eram, para realmente as carnavales, chegaram aqui em 89 aproximadamente, as latinhas aqui, isso ajudou muito a carnavales, a utilização disso. Então, o carnaval também é um modelo de disciplina para a sociedade como todos, já que a sociedade tem segurança para ir para a gente, porque já sabe que tudo é bom. Agora, o carnaval, até que o carnaval faz isso, né? Ele acabou de falar de um tema que é muito importante para ele e a gente não pode esquecer o carnaval, que é segurança, né? Muita gente quer curtir o carnaval, quer sair, quer brincar, mas acaba sendo assaltado, acaba sendo assediado. Isso é um dos problemas que a gente precisa, a gente quer discutir aqui também hoje. Então, eu só vou ter que aguardar um pouco, aí ele está carregando aí. Vou pegar uma carga que ficou muito tempo guardada aqui, sem carregar. E daqui a pouco retomo aí o vídeo. Tentei ligar lá com, agora ele, com a tela, né? No lugar, mas o telefone ainda está aberto, tá? Porque a gente tem que testar com ela desmontada, só com os cabos flat conectados, tá? Mas como ele está sem bateria ainda, então eu peguei um outro carregador aqui, que é da minha maquininha da PagSeguro aí do Mercado Livre, e ela carrega o celular, porque o celular veio sem carregador aqui para mim. Vou conectar aqui na tomada. Ele está sem bateria. Ele deve estar com a bateria, mas está sem a carga. Um sinal de vida. Está vendo? 2% só de carga de bateria. Deixa eu ver se eu consigo ligar ele aqui ainda. Demora um pouquinho para poder estar acessando aí os drive. Do Android. Outro detalhe, o pessoal do celular não arma a placa se ele não tiver com a tela em boas condições, tá? Pelo menos com a tela de LCD, a gente tentou ligar ele sem a tela aqui, ele não arma a placa. Vou fazer o teste aqui do toque. Testando o toque. Funcionando. Não vou ativar nada, lógico. Para ele não é 1000. Configurações. Todos. Música. Peração. Música. 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 O que é o Cachoeiro? Então é isso aí pessoal, o celular funcionou perfeitamente, já vou lá no site do Mercado Livre, para agradecer o que veio funcionando direitinho, isso aqui piscando é um sensor, só a câmera do celular que pega, é só tirar a olho no número para ver não tá, o sensorzinho, igual o controle remoto de televisão e outros aparelhos. Então é isso aí, vou encerrando o vídeo por aqui, agradeço a vocês, tá, agora vou estar parafusando ele, mas no geral o aparelho funcionou, como vocês viram aí, a tela tá direitinho, vou qualificar o vendedor, tá, segue a dica aí, fica a dica de como vocês não tomarem prejuízo quando receberem uma encomenda aí do Mercado Livre, se tiver tudo direitinho, libera o pagamento, qualifica o vendedor, se não tiver, já faça reclamação diretamente com o Mercado Livre. É isso aí, até o próximo vídeo, obrigado aí, tchau tchau pessoal. E reclamou, então é uma garantia que o vendedor tem, de que você não violou... Então, retomando aqui que eu recebi uma chamada agora, no aparelho de telefone, até me perdi onde que eu tava, pera aí pessoal, que eu vou voltar o vídeo aqui pra me saber onde que tava a minha fala.